Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Boletim A Vê nessa sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Como sempre digo, no Boletim A Vê estamos chegando em nome da mais ágil, que pode dar a você a oportunidade de ganhar uma grana. Aquela grana que você pode estar precisando, quem sabe uma viagem final do ano, um presente. Vem aí o dia dos pais, presenteie o seu pai. É muito fácil e tranquilo. Faça a pesquisa, veja se o dinheiro do fundo de garantia está depositado e entre em contato com a mais ágil, o telefone está aparecendo aí para você. E aí o que vai acontecer? A mais ágil, que tem expertise, conhecimento disso em menos de 24 horas, vai trazer essa grana para a sua conta. E aí, amigo, é mole, mole, fácil, fácil. Você vai conseguir gastar o dinheiro da maneira que quiser. Procure a mais ágil, eficiente como sempre. Mais ágil, parceira do Boletim A Vê e do canal Atenção Vascaínos. Bom, depois do news de ontem, aquele news que eu sei que eu trouxe um pouco de tristeza ao torcedor do Vasco, mas é a realidade dos fatos e estão se confirmando muitas das informações e outras, por certo, também estarão sendo confirmadas. Eu avisei que o Vasco poderia ter problemas com os clubes, aqui deve. Questão de transfer ban. O transfer ban é uma punição que os clubes têm, aqueles que não pagam, por conta de transferir jogadores. É o banimento das transferências, é o transfer ban. É você ficar sem condição de fazer transação com atletas. Porque se você não paga um negócio, você não pode entrar em outro. É mais ou menos por aí. O transfer ban tem um trâmite. O clube que quer receber faz uma notificação à FIFA. A FIFA comunica ao clube devedor. E o clube devedor tem 45 dias para ou pagar, ou então fazer um acordo, e a FIFA faz essa mediação. Se não fizer, se não obtiver resposta, o que acontece? O clube fica impedido de fazer as transferências. E a cada dia tem sido mais comum no futebol do mundo, clubes serem punidos. Clubes que não conseguem honrar os seus compromissos. E o Vasco está dentro desse rol de clubes que, nesse ano, não têm cumprido aquilo que prometeu para aqueles que compram o jogador. O Vasco tem dívidas com o Nacional de Montevideo, com o Atlético Tucumã, com o Lille da França, com o São Paulo, com o Corinthians e com o Náutico. São dívidas por jogadores que foram contratados ou então vindo por empréstimo e que, em algum momento, não adianta ficar em silêncio. A coisa vai estourar. E já começa a estourar, pelo menos o início do trâmite. O Nacional de Montevideo, informação que nós demos ontem à noite, ratificada pelo companheiro Matheus Guimarães, que deu todos os detalhes. O presidente do Nacional de Montevideo, Alejandro Balbi, que substituiu a José Fuentes, presidente falecido no dia 1º de julho da equipe uruguaia, já colocou na mão dos seus advogados e já notificou a FIFA por conta do débito que o Vasco tem por conta de Puma Rodrigues. Puma Rodrigues, o Vasco tem uma dívida em torno de 1 milhão de dólares. Tem que pagar ainda esse valor ao Nacional de Montevideo. E esse fato atrapalha a negociação de Franco Fagundes. Alejandro Balbi não quer nem ouvir falar em negociação. No Nacional do Uruguai, são 11 que formam um colegiado para essas decisões mais difíceis e todos foram unânimes. Com o Vasco não tem negócio, enquanto a gente não tiver uma posição sobre Puma Rodrigues. É essa a situação que envolve o Vasco e o Nacional de Montevideo. Por isso, a situação que envolve Franco Fagundes está descartada, pelo menos por enquanto. Aliás, Franco Fagundes, que deve ser anunciado em breve na seleção sub-23 do Uruguai, o que deve torná-lo ainda mais valioso para o mercado, dificultando o negócio. Nesse reboque, vem a notícia dada pelos companheiros da Globosport.com quanto a Manu Capasso, zagueiro do Clube Atlético Tucumã. Sim, o Tucumã também tomou as mesmas medidas. Hoje, entrei em contato com o Miguel Abondandolo, que é diretor esportivo do Tucumã, e ele confirmou. Não temos resposta do Vasco quanto ao débito. Está tudo já nas mãos dos advogados do clube que já fizeram a representação na FIFA. E começa a tomar tempo. Começa a acontecer a dúvida. O Vasco vai ou não vai tomar o transfer ban? O clube, nós procuramos para saber a posição. E a posição é bastante concreta. O Vasco não está preocupado com essa situação. Há tempo para poder negociar e ajustar. O Vasco está contando muito com o aporte de setembro para poder ajustar todos esses pagamentos. Mas está dentro de uma situação enlatada porque os clubes fazem a representação e o Vasco, por exemplo, não consegue negociar com o Nacional de Montevideo. No caso do Tucumã, vai se sentar para discutir, mas aí tem que pagar. E a segurança é o dinheiro que provavelmente virá em setembro do aporte e talvez o adiantamento do contrato assinado em relação à Liga Nacional. O que está fora de cogitação, pelo menos por enquanto, de transfer ban ou de FIFA é a situação do Vasco sobre Matheus Carvalho, que é uma situação inexplicável. Eu falei hoje com o presidente do clube náutico Capibaribe, clube que emprestou o Matheus Carvalho por 300 mil reais ao Vasco da Gama, Diógenes Braga. E o presidente estava muito chateado, dizendo que tenta contato com o Vasco, não consegue mais retorno, havia uma promessa de pagamento no dia 20, mas que não foi cumprida, o Vasco não pagou no dia 20 de junho e também não entrou mais em contato. Disse ele, são 300 mil reais, mas corre multa e juros. E há consulta de outros clubes. Portanto, se o Vasco não pagar, o jogador vai sair do Vasco e vai para outros clubes. Disse também o presidente Diógenes que não quer atrito, mas quer contato do Vasco. Tenta falar com o Lúcio Barbosa no financeiro e o empresário do jogador fala com o Paulo Brax, no departamento de futebol. E ele complementou, sendo bastante categórico. Se nos pagarem, vai ajudar muito. O que não pode é um time de Série A estar devendo a um time de Série B. O Vasco não se manifestou a respeito desse assunto, mas, como a gente disse ontem no News, o canal está aberto para esse tipo de manifestação. O que pode ajudar nos cofres, nesse momento apertado, é a notícia que foi dada pelos companheiros do SBT Rio, pelo Lucas Pedrosa e pelo Vene Casagrande, confirmada pelo GE, e que nós também tivemos a informação. O Vasco já tem em mãos, já está nas mãos do diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, a proposta do Toluca do México por Pedro Raul, jogador que foi comprado pelo Vasco à vista por 2 milhões de dólares aos japoneses do Caxiwa Reisol, tem agora uma proposta de 20 milhões de reais, mais do que os 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais. O Vasco vai vender, não há como não vender. O empresário do jogador, Márcio Bittencourt, está nessa expectativa. O Vasco tem alguns débitos com Pedro Raul, principalmente de questão de luvas, mas Pedro Raul dificilmente não vai ficar no Vasco. O jogador está sendo consultado, claro que fica frustrado de não ter conseguido render aquilo que ele esperava no Vasco, mas é muito dinheiro. É bom lembrar que antes da situação do Vasco, o Cruz Azul do México também demonstrou interesse por Pedro Raul, que abriu mão de ir para o México para ficar no Rio de Janeiro e ficar no Brasil. Portanto, a tendência, sim, é de que Pedro Raul seja vendido. Mas existe um aspecto muito importante. Os norte-americanos da 777 precisam dar o aval, e dar o aval principalmente da necessidade de reposição. Porque pegar o dinheiro do Pedro Raul para pagar dívida, pegar o dinheiro do Pedro Raul para fazer obra, não é o fundamental, e não seria nem lógico. O departamento de futebol do Vasco quer ter o dinheiro para repor, buscar jogadores para posições carentes, principalmente para o comando de ataque. Vai perder o Pedro Raul? Precisa contratar um jogador pelo menos do mesmo nível, se não melhor. Portanto, a dúvida é essa. Se a 777, se a direção da Vasco SAF der o ok para poder vender e repor essa grana no futebol, o negócio será feito. Porque se não, se for para outras situações, vai dar problema. Porque o departamento de futebol quer usar o dinheiro para fazer negócio, quer usar o dinheiro para repor, mas é claro que tem gente acima que precisa assinar e precisa referendar. Mas parece claro que o Vasco precisa repor, precisa contratar jogadores, e esse dinheiro a princípio não seria usado para contratar junto a um clube. E sim, um jogador livre no mercado, um jogador como, por exemplo, Marega, que é um jogador caro, mas se poderia, ou então Luciano Vieto, jogador que também interessa ao Vasco da Gama. Se essa situação andar, aí sim o Vasco pode tentar, com esse valor, negociar salário com esses atletas que estão livres no mercado. Não são esses nomes, mas seria um dinheiro para isso. Reposição primeiro, depois sim faz-se a negociação. Porque usar o dinheiro do Pedro Raul para outras necessidades que existem, é claro, não seria bom. A necessidade maior hoje é reforçar o elenco cruzmaltino. Por falar em reforço, Guéry Medel já está no BID da CBF, já está em condição de jogo, você está vendo aí. E até esse momento, momento em que estamos no Boletim A V gravando, Ramon Dias, que deu treino hoje de novo, ainda não assinou o seu compromisso. Não houve anúncio oficial. Extremamente preocupante e estranho, porque o profissional chegou aqui há dois dias, deu treino ontem, deu treino hoje, e a expectativa é que hoje as coisas aconteçam e que Ramon Dias possa ser anunciado oficialmente. É bom lembrar que a comissão técnica dele toda já chegou ao Brasil, não abriria mão, como por exemplo, Diego Carvalho, que é preparador físico, fez a rescisão com o New York City para vir para o Brasil, se o comandante não estivesse acertado. Detalhes burocráticos, falta a última página assinar, mas de qualquer maneira, nesse Vasco tão instável, com tantas notícias preocupantes, jogadores que não vêm, de clubes que cobram, fica sempre a dúvida, se Ramon Dias não pode estar achando algum problema, para não assinar. Mas a tendência não, é que Ramon Dias, Emiliano Dias, Dami Ampaz, e Diego Carvalho, a comissão técnica que vem com Ramon Dias, todos assinem e fiquem no Vasco da Gama. Logo mais, a gente vai estar no News, mais uma vez ao vivo, prometo mais leve, mais light, se o Vasco deixar, esperando as respostas, as posições, e a gente vai abordar todos esses temas, envolvendo o Transferban, envolvendo o Pedro Raul, e outras notícias que venham a surgir. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim A V dessa sexta-feira. Grande abraço a todos vocês, a gente se vê logo mais. Tchau, turma. Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias! Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma.